A Polícia Rodoviária Estadual iniciou na manhã da última quarta-feira mais uma operação padroeira nas rodovias do Estado. O objetivo é de intensificar o policiamento durante todo o feriado prolongado. Um dos principais focos da operação padroeira será a manutenção do fluxo nas rodovias que dão acesso ao interior do Estado e também ao litoral e as áreas que tradicionalmente recebem um grande número de viajantes neste período. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, este ano a operação também terá um olhar atento aos pontos onde poderão ocorrer interdições em razão das fortes chuvas, garantindo que as estradas estejam em condições adequadas para o tráfego. Serão reforçadas também as fiscalizações de trânsito com o propósito de inibir o consumo de bebida alcoólica vinculada à condução veicular e ao excesso de velocidade. A operação, que teve início nesta semana, deve seguir até o próximo domingo. A partir do dia 11, às 8 horas da manhã, iniciou-se, então, a operação padroeira em todo o Estado do Paraná, onde o Batalhão de Polícia Rodoviária estará intensificando a fiscalização em nossas rodovias estaduais. O objetivo dessa intensificação e ações é para inibir e coibir os excessos de velocidade, a questão do consumo de bebida alcoólica, que são os principais fatores motivadores dos nossos sinistros em nossas rodovias. É um período de feriado prolongado, o que teremos esse aumento considerável de fluxo de veículos em nossas estradas por todo o Estado. Possivelmente, as rodovias mais visadas e procuradas serão com destino ao interior do Estado e também litoral. No entanto, é fundamental a responsabilidade por parte de todos os condutores que estarão, então, trafegando em nossas rodovias. E não esquecer que, antes de viajar, faça uma revisão em seus veículos, respeite os limites de velocidade, obedeça as regras de segurança para que você possa fazer uma viagem segura e tranquila durante esse feriado.